Bom dia! Pfff! Tá bem, eu nunca, nunca, nunca mais vou aparecer em qualquer outro jogo do Sonic de novo. Aaaaaaah! Ei Roger! Você sabia que os Babylon Rogues estão de volta em Sonic Riders Zero Gravity? Sim, eu sei! Roger! Os Babylon Rogues estão de volta no novo jogo do Sonic! Sim, eu sei! Ei Roger! Os Babylon Rogues estão no Zero Gravity! Sim, eu sei! Roger! Babylon Rogues! Zero Gravity! Sonic! Roger! Bebole! Sonic! Roger! Bebole! Sonic! Roger! Sonic! Go! 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 Ei Yoli! O espeluca a dente! Hã? Vamos fazer um pedido! Então! Seu pedido se realizou? NÃO NINHO NINHO MALDIITAS ESPELAS CADENTES EU PEGO VOCÊS Então Tails, o que está havendo? Vem Sonic, quatro comandas caíram do céu Ele caiu bem na minha frente Um bem na frente é M E um bem na frente dos alguns de Eggman Uau, isso com certeza não é uma coincidência Rrrrr, devemos matar o olho UAU Ai, que bom que eu sempre guardo minha prancha no nariz Então onde vamos? Legal Station Nós chegaremos lá se voarmos em círculos Uiiiiiii Mesmo que vocês façam tanto trabalho e eu fique aqui parado Eu estou irritado com a sua demora Ok, eu tenho muitas explicações para você Entenda, aquelas pedras elas são na verdade geradores de energia Que acionam os eletrópodos dos geradores dos motores Cinco horas de explicação confusa depois Eu entendi uma palavra do que você disse Então vamos pegar aquelas pedras Sonic, aí está você Exatamente no mesmo corredor que eu achei que você estaria Ei, você, garota É isso aí para mim Dara o que para você? Me dê Dara o que? Me dê Dara o que? Me dê Se pelo menos você me explicasse o que você precisa talvez poderia Então você não vai me dar, prepare-se para morrer YAAA Ai, você não pode apenas pedir isso com a educação Isso pode me dar apenas em um homem Por exemplo, o dia que você precisa de jogo do Lucas Ei, Lucas, meu amigo, você poderia Eu sou só fumo UAAA Eu fui derrotário, Sonic Eu sou mais rápido Não, eu sou mais rápido Impostores, eu sou mais rápido Eu sou mais rápido Eu sou mais rápido O novo Windows 11 é aquele que possui a mais alta conexão com a internet atualmente Ah, é? Mas é? Então, para onde vamos? Até a família de robôs Mas iremos chegar lá se nós formos aleatoriamente em círculos Uiiiii Consideradamente muito tempo depois Que droga, nós estamos voando a rua agora para que nesse deserto ainda não encontramos o Eggman Onde é que ele está? Talvez ele esteja até à torta de sacada escondida AAAA Eggman, era você o tempo todo Correto Esse é meu plano maligno para ser o senhor de todos os robôs Você já é o senhor de todos os robôs Ah sim, digo Esse é o plano maligno para os ter Robô-Trópolis Você já tem Robô-Trópolis Nós estamos em Robô-Trópolis agora mesmo Ah sim, eu não tenho um plano maligno Ah, 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 eu não tenho um plano maligno Mas é só justificado o que está acontecendo Ouçam, milhares de anos no passado aliens caiu aqui na terra porque sonave quebrou pois eles teriam mandado ela pro espaço pra destruir mundos e nos avisar que seus poderes eram terríveis então eles estão esperando sonave destruidora de terra passar pela terra pra que possa voltar a sua terra natal mas agora alguém maligno quer usar esse poder quem é esse alguém maligno? é o robô de onde é que ele vem? é o robô qual a sua motivação? é o robô o que ele pede de fazer? é o robô melhor pilão de Sonic é verdade ah 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 eu daria os poderes malignos de robô para roubar as suas pedras cósmicas ah não, temos que pará-lo? o que fazemos? só um homem círculos não, o personagem ganhou uma comida a minha comida para mim bem Sonic as pedras cósmicas agora são suas é, vai ficar com elas ah isto é por não realizar os meus desejos seus malgitos de estrelas cadentes ah então a vida acabou estou triste os pobres babylons estavam presos nesse planeta a vida toda eles esperaram sua nave voltar mas isso nunca aconteceu uma vida de desespero foi por isso que eles começaram a fazer pedidos para as estrelas cadentes aposto que eles só queriam voltar para sua terra ei Sonic vamos apostar uma corrida? ok ui ok eu nunca, nunca, nunca mais apareci em qualquer outro jogo do Sonic de Nojo hat roger 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 E aí